Por hora, posso te fazer uma pergunta mais íntima? Chama. Ouvir você falar na Globo. Ah. Fantástico. O que aconteceu? Conta essa história aí pra nós. Mano, passou, não? Fantástico. O que aconteceu isso aí? Temos um cara global aqui na Star Nest. Isso aí foi f***, velho. Porque, tipo, o que aconteceu? Os caras foram fazer uma reportagem de influencers que aceleravam na rua. Ah. E aí pegou tudo que os caras... Não vou citar nomes, né? Mas os moleques realmente busavam. Assavam. Assavam na rua. Que marginal. E aí um deles, né? Que é meu amigo até hoje, o Luan. Eu acho que os caras chegaram até mim porque eu gravei bem na época. Eu tinha gravado com ele. Então os caras entraram no canal dele e viram lá comigo e tal. E tinha um vídeo meu com o Draquinho acelerando na rua. Luan, Petro Red. Bom, você não estava o dia que eu fui no... Ah, o Luanzinho? Não. Não, não. Não é Luanzinho. Um dia eu fui no Asset Performance aqui com a Força. Ele estava lá. E quando a gente foi lá na abertura da loja do ACF, ele estava lá também. E aí os caras, tipo assim, é... Ah, meio que assim, por exemplo, tinha um vídeo meu acelerando com o Draquinho. Só que a gente estava acelerando em uma rua super... Errado perante a lei. Errado. Mas não era nem antiético, nem tipo imoral. Eu não estava... Antiético. Não, mas é verdade. A palavra é antiético. Mas não é verdade. Ilegal, mas não é antiético. Não é... Não é... Não é... Conclui, conclui. Deixa eu me explicar. Conclui. Vocês vão concordar comigo. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Uma coisa é você fazer uma coisa ilegal. Você está no meio da rua e você pode matar um motobol. Outra coisa é você ir numa rua pública, mas... Que não tem... Mano, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ah, então beleza. Mas por que não tinha ninguém na rua? Porque a gente se preocupou em ir num lugar que não ia ter cruzamento. Que não tem movimento. Não tem nada. Pra gente fazer isso, entendeu? Não tem... É uma rua nova e tal? É, uma rua bem afastada. Certo. Mas resumindo, os caras me colocaram no bolo do bagulho e... Você foi. Quem te ligou? E engraçado... Quem te ligou? Ah, os caras da reportagem lá. Engraçado que uma semana depois, os caras fizeram no Autosport uma reportagem... No mesmo lugar. Não, não. Era uma Lamborghini no caso. E os caras... Tipo, a 140 por hora na Serra, na Lamborghini. Ah, entendi. Então os youtubers não podem acelerar. Os caras que estão gravando por uma coisa, pode. 140 por hora. Vamos acelerar na... Mas isso aí. Isso aí deu uma bagunçada na tua rede social na época e tal. Cara... Você apareceu na rede nacional. Na verdade, não foi o fato de ter aparecido... A galera que me assiste confunde muito isso com o fato de ter aparecido no Fantástico. E não foi o fato de ter aparecido no Fantástico. É que a redação do Fantástico, eles devem ter entrado em contato com o YouTube para aqueles vídeos que apareceu. Isso aí. Aí eu tomei uma penalização naquilo lá. E meu canal estava voando na época, velho. Eu estava fazendo 18 milhões de visualização por mês. Estava muito top, mano. E eu nunca tinha tido reclamação de nada, velho. E aí, exatamente depois do dia 25 de março de 2020, meu canal... Você vai olhar meu analítico, se ele fez assim, ó... Mergulhou. Mergulhou. E aí começou gente... Pô, Faustino, não estou mais inscrito no seu canal. Mas muita gente reclamar. E daí, mano... E foi só assim, ó... Aí começou da crise de ansiedade, os caras... Porque você trabalhava, trabalhava, trabalhava... E não vinha nada. E não vinha nada. Foi foda, velho. Mas não é porque eu apareci no Fantástico. É porque... Não sei, mano. Os caras... É foda. Repercutiu mal, né? Não é que repercutiu mal. É que acho que o YouTube mesmo... Meio que me deu um... Uma boicotada. Uma boicotada. Porque assim, não tinha reclamação antes. Sim. E se você for ver meu analítico, ele era assim, ó... O canal em ascensão. Se você pôr na... Eu tenho foto que eu mostro depois... Na data. Na data, o canal já fez assim, pum... E depois só assim, ó... Então era um gráfico subindo. Depois era um gráfico que despencou. E foi só baixando. Estava fazendo 18 milhões por mês de visualização. Dois meses depois, estava fazendo três. Putz. E agora, hoje? Ah, hoje está voltando. Mas eu já superei isso aí. Faz do mesmo jeito. Bora. É isso aí. Foi uma época foda, velho. A galera não... A galera fala... Ah, o Faustin não reclama demais. É que os caras não viviam disso, entendeu? Sim. Então, bem... Mas a vida ensina a nós, né? Com certeza. As coisas que a gente vai aprendendo. Então tá. Você mostrou o Golfo. O que mais tem pra mostrar pra nós agora aí? Olha aí que eu peguei. Estou chegando. Vai comandar o computador. A trolhosa está com... O que é isso? A minha caminhonete. Ah, é severado? Tá com o Tigó. Ah, eu não contei... Não contei... Ah, contei sim, né? Tá com o Tigó. Ela está fazendo a reforma dela. E logo, logo vai estar... Essa semana talvez a gente já tem novidades dela. Deixa eu voltar pra... É que ela está aqui. Cadê? Não tem uns vídeos aí do Golf fritando em terceiro pra nós ver? Não, não tem. Não dá vídeo aqui. Não tem barulho. Não, no vídeo aqui não passa barulho. Mas e daí? A imagem... Não, mas pra galera aí fica ruim, né? E aí eu faço aqui... Ah, não, 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 não. A trolhosa aí. Esse é a trolhosa. GMC. E qual que é a tua... Qual que é a tua tara por BMW? E aí E aí